Aleluia, amém Deus está preparado A garganta, meu Deus, tem tantas homens de Deus aqui Vai colocar, vai ser procurado agora Aleluia, se você tem Só levanta a voz, Deus está aqui Aleluia, aleluia Levanta a mão de Jesus Cristo, aleluia Aleluia, amém, amém E depois fica a pastora Rosana Barova Aí depois o pastor Milton vai dar saudação Em nome de Jesus, aí vamos continuar